A lei não proíbe, não eu faço. Veja a medida ontem, fundamental, que já está no ar. Todos os dados do Senado estão na internet. Todos os contratos. Todas as pessoas que estão trabalhando. Todas as, pelas funções agora, vai ter a remuneração. O Supre 5, 5, queria colocar funcionário e salário do lado. Como tem ilegalidade, é uma discussão sobre quebra de serviço. Além de ilegalidade, é uma bobagem. Mas vai estar lá, a função que a pessoa exerce está disponível. O salário que ele recebe vai estar lá, a função que ele exerce, todas as pessoas estão lá. Todos os contratos terceirizados, etc. Então, isso vai permitir, com a luz do sol, a melhor desinfetante. Quer dizer, com essa transparência, nós podemos exigir cortes, como nós estamos exigindo de pessoal, meta de redução de despesas. Cortou 10% do orçamento esse ano. Vamos confundar a redução de despesas. Porque a sociedade quer um parlamento mais eficiente, mais transparente, com menos desperdício, que possa prestar um bom serviço. Eu acho que essa crise pode dar lugar a essa mudança. Temos que lutar por isso. Chegando o gancho da sua teoria do mau cheiro, o presidente Sarney falou outro dia, eu pensei que eu não fui eleito para esvaziar as lixeiras da cozinha do Senado. Esse mau cheiro deve estar saindo das lixeiras, e tem lá parentes e afins dele que contribuíram para isso também. Não seria essa mentalidade antiquada que... Claro que sim. O Senado está vencido. Vencido. Aquilo lá é uma estrutura monstruosa, improdutiva. É incoerente sobre qualquer aspecto. E olha, senador, que ainda não apareceu a gráfica do Senado. Olha, não apareceu a gráfica do Senado. As licitações feitas não foram auditadas. As empresas terceirizadas? Pois é. Tem gente achando que vai aparecer muito nome de jornalista na gráfica do Senado. Bem, a gente... Vamos passar para o outro campo. O fato é que essas práticas, essa cultura ali, é geral. Não é só dos senadores, de alguns senadores, ou de uma maioria de senadores. Não é só de um partido ou de outro. É pluripartidário. Há uma ação... Suprapartidário. Suprapartidário. Eu penso que a gente precisava fazer uma grande reengenharia do Senado. Até porque, se nós fizéssemos uma mudança de profundidade no Senado, mudança de modelo, não precisa de 8 mil pessoas, funcionários para 80 senadores. Os senadores têm que ter um gabinete, têm que ter uma boa assessoria técnica, têm que ter um plenário para discutir. O que for discutido lá tem que virar memória. Tem que ter algumas comissões funcionando. A cada eleição de mesa, aumentam a comissão 2, 3. Então, a maioria das comissões não tem nem como se reunir, porque não tem senador para sentar lá. Aí o senador passa, assina lá um ato e vai embora. Isso tudo é desperdício, é quebra de produtividade. Enfim, a sociedade quer que o Senado funcione. E funcione de uma forma tranquila, segura, aberta. E possa ser mostrada. É uma mentalidade de mudar, de fato, o Senado, é o que pode salvar o Senado. Essa agenda que nós temos que construir. Por isso que as medidas que foram tomadas, elas são positivas, elas avançam, elas dão respostas, mas elas são insuficientes. É isso aí. E nós temos que aproveitar esse momento em que o Senado está sendo questionado, está sendo cobrado, e fazer transformações mais profundas para repactuar a relação do parlamento com a sociedade brasileira. Que não é um tema específico do Brasil. É um grande desafio na sociedade moderna. Com a mídia em tempo real, com as novas formas de participação. Quer dizer, os parlamentos têm tido dificuldade, agilidade de representar com eficiência a sociedade. Acho que a internet, por exemplo, é um grande instrumento de interatividade. Não só de ter acesso às informações, quando você poder dialogar e conversar e receber críticas, propostas, sugestões. Se nós enxugarmos a máquina com coragem, reduzimos os números de comissões, que eu acho que é uma coisa muito oportuna. De valha na mesa. E estabelecemos também uma agenda, uma agenda de futuro para o Brasil, debatendo os grandes temas que realmente são necessários. E reduzir qualquer tipo de penduricalho no mandato. Você tem cada senador, tem lá as condições básicas para exercer o mandato e nada mais. E as funções não devem agregar. Por que tem disputa? Um dos penduricalhos é o suplente sem voto. Bom, esse é um problema também que nós temos hoje no Senado. Um número muito grande de pessoas que não disputaram a eleição e que não têm a vivência pública para aqueles empenhos. Tem bons pados, mas nem sempre. Então, nós precisamos, eu acho que nesta crise, ter a coragem de fazer essa grande reforma no Senado. E com isso, buscar irradiar para as outras casas legislativas essa mudança de atitude. Eu acho que se isso for construído, o Senado vai dar uma grande contribuição. Porque o Senado... Fácil não é. Fácil não é. Nós, que temos essa concepção, a rigor perdemos a eleição no Senado. Nós não temos maioria. E ali tem uma relação de maioria e minoria. Nós perdemos porque pensávamos isso. Porque queríamos fazer isso. Não, nós não fomos inocentemente vencidos. Nós fomos vencidos por gente... Vocês fomos vencidos por temor. Por gente que queria a manutenção do status quo, daquela cultura. O presidente Sarney, é bom que se compreenda, ele primeiro não imaginou que fosse governar um Senado assim. Eu disse a ele, eu fui na casa dele e disse, presidente, eu gosto, simpatizo com ele, acho que é uma pessoa de qualidade. E, presidente, o senhor assuma a presidência do Senado. O senhor vai lá e diz o seguinte, eu sou o presidente do Zé Sarney, eu fui eleito presidente do Senado. Ao contrário do que ele falou, a partir de hoje a crise do Senado é comigo. Claro, tá? Eu vou ser o presidente dessa casa. Vou conduzir a superação dessa crise. Em 30 dias, vamos fazer uma reunião sobre o que já fizemos. Em 60 dias, uma outra. Para que todos vejam. E tem que ter uma coisa fundamental na vida moderna, sobre a qual o Luiz tratou, que é a questão da transparência. Como tem essa enorme turbulência, a crise fica sendo tratada pelas pontas. Gabinete no senador aqui, gabinete no senador ali. Eu não estou defendendo os gabinetes, mas a crise não são os gabinetes. E as licitações? O que é que ninguém está indo atrás delas? E o núcleo que controla os recursos monstruosos do Senado? Monstruosos que o Senado tem? Não, não é uma questão de reduzir em 10% a despesa, ou em 15%. É a questão de pensar de novo. Eu fui essa semana a duas discussões. Nas duas discussões que eu entrei, eu fui falar de um tema, eu só tive que falar do Senado. Como é que a gente vai chegar na eleição fazendo assim? Virou tema popular. Está lá no pequeno município de Pernambuco, no nordeste de Pernambuco. Eu acho que é um tema popular. Homem público não gosta de ser cobrado, é que nem guarda noturno que não gosta de trabalhar de noite.